O que é um simbolista? Bom, são duas escolas completamente diferentes. Houve um movimento que é o panasarismo que tenta, se aproximando da ideia escultórica, quer dizer, da coisa clara, límpida, criar uma poesia mais racional, mais perfeita, formalmente, e isso chegou no Brasil e fez um sucesso enorme. Da mesma maneira, o simbolismo apareceu entre nós como uma reação a essa poesia fria, sem nenhum elemento do inconsciente, do irracional, das coisas mais profundas do ser, que era o panasarismo. Então, vamos lá. Tu és a estrela e eu sou o inseto triste. Vives no azul, em cima nas esferas, no centro das risonhas primaveras, onde por certo o amor eterno existe. E nem de leve a glória avã me assiste, de erguer o voo, as olímpicas quimeras, do teu brilho ideal, lá onde imperas, nesse esplendor a que ninguém resiste. Enquanto tu fugires nas alturas, eu errarei nas densas espessuras, da terra sobre a rigidez de asfalto. Embalde o teu clarão, me leve e clama, mas como a ti voarei, se senti a chama, sou tão pequeno e o céu tão alto? Sou tão pequeno e o céu tão alto? Sou tão pequeno e o céu tão alto? O Cruz de Sousa era negro e era um abolicionista, como todos na época, ou ele foi muito acusado de fazer pouca campanha para os negros? Isso é um absurdo completo, ele era ferozmente abolicionista, só que em 1888 a abolição foi feita. Como poesia, eu sempre falo desse soneto escravocrata, que é um soneto fortíssimo também. Escravocrata, ó transfugas do dente, sob o manto régio, manhosos, agachados, bem como um crocodilo, vivei sensualmente à luz de um privilégio, na pose bestial de um cagado tranquilo. Eu rio-me de vós e cravo-vos às setas, ardentes do olhar, formando uma vergasta dos raios mil do sol, das iras dos poetas, e vibro-vos à espinha, enquanto o grande basta, o basta gigantesco, imenso, extraordinário, da branca consciência, o rútil, o sacrário, no tímpano do ouvido, ao dasme não soar, eu quero em rudiverso, altivo, o adamastórico, vermelho, colossal, distrépito gongórico, castravo-os como um touro, ouvindo-vos o raios. Adorado, Virgílio, estou em maré de enjoo e mentalmente fatigado, fatigado de tudo, de esperar sem fim por acessos na vida que nunca chegam. Estou fatalmente condenado à miséria e à solididade. Não há por onde seguir. Todas as portas e atares fechados ao caminho da vida. E para mim, pobre artista ariano, ariano sim, porque adquiri por adoção sistemática as qualidades altas dessa grande raça. Para mim, que sonho com a torre de luar da graça e da ilusão. Tudo vi escarnecedoramente, diabolicamente, num tom grotesco de ópera bufa. Quem me mandou vicar abaixo à terra, arrastar a calceta da vida? Procurar ser elemento entre o espírito humano? Para quê? Para quê? Um triste negro. Um triste negro. Bodeado pelas castas cultas, batido das sociedades, mas sempre batido. Sempre batido. Escorraçado de todo leito, cuspido de todo lar como um leproso sinistro. Como um leproso sinistro. Pois como ser artista com esta cor? Com esta cor. Pois como ser artista com esta cor? Com esta cor. Com esta cor. Ser um artista com esta cor. Com esta cor. Aplangentes violões dormentes, mornos, soluços ao luar, choros ao vento, tristes perfis, os mais vagos contornos, bocas murmurejantes de lamento. Vozes veladas, veludosas vozes, volupes dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Amargamente sepulcral lutuoso, amargamente rio. Ó meu verso, ó meu verso, ó meu orgulho, meu tormento e meu vinho, minha sagrada embriaguez e arrulho de aves formando ninho. Ó meu verso, ó meu verso soluçante, meu segredo e meu guia, tem dó de mim lá no supremo instante da suprema agonia. Não te esqueças de mim, meu verso insano, meu verso solitário, minha terra, meu céu, meu vasto oceano, meu templo, meu sacrário. Rio do esquecimento tenebroso, amargamente frio, amargamente sepulcral lutuoso, amargamente rio.